Música Meu nome é Maristela, eu sou jornalista, sou formada há mais de 20 anos, trabalhei durante muito tempo em grandes jornais de Campinas, como o Correio Popular, a revista Metrópole, fiz assessoria de imprensa durante um bom tempo, trabalhei na Unicamp, trabalhei em centros de pesquisa e justamente por conta de toda essa vida intensa que eu tinha enquanto profissional, eu tive alguma dificuldade de me ver no papel de mãe. Mas quando eu tive a minha filha, eu realmente mudei esse meu jeito de encarar a vida e eu resolvi abrir espaço para ser mãe. Então, de super profissional, eu tentei virar uma mãe. Por conta disso, eu parei de trabalhar, fiquei durante quatro anos em casa, até que minhas filhas fossem para a escola aos quatro anos. E por conta de toda essa experiência que eu vivenciei nesses quatro anos, eu resolvi, junto com outras duas colegas jornalistas, escrever um livro que se chama Quero Mesmo Ser Mãe, justamente tentando mostrar para as mulheres as dificuldades pelas quais eu tinha passado e as dificuldades que a gente normalmente enfrenta e não espera enfrentar quando a gente se torna mãe. Então, esse é um pouquinho da minha vida, do que eu fiz até hoje. Eu continuo nessa área desde então, desde que eu escrevi esse livro. Eu tenho trabalhado bastante, não só na divulgação, mas para conversar com outras mulheres, fazer debates, palestras. E tem sido muito legal essa iniciativa. Eu tenho me sentido muito bem fazendo isso e podendo ajudar outras mulheres. Eu me preparei durante toda a minha vida para ser uma super profissional. Eu nasci numa cidadezinha muito pequena, do interior de São Paulo, como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque. E aos 17 anos eu saí de casa em busca justamente desse aperfeiçoamento profissional. Entrei na faculdade com 17 anos e me dei muito bem. Eu gostava muito de ler, eu me dedicava muito aos estudos. Então, rapidamente eu me envolvi no jornalismo, eu consegui me envolver no jornal laboratório. Rapidamente eu já estava lá recebendo bolsa para estudar. E quando eu terminei a faculdade eu já tinha dois empregos garantidos. Eu me dei ao luxo de escolher. Então eu me achava realmente, assim, feliz por ter conseguido algumas coisas que na minha cidadezinha eram bastante complicadas. Então eu era o orgulho da família, né? Todo mundo gostava de dizer, olha, ela já mal saiu da faculdade, está empregada. E realmente a minha carreira foi muito rápida. Com oito meses eu consegui uma promoção no jornal em que eu trabalhava. Então tudo caminhava exatamente de acordo com aquilo que eu tinha planejado. Eu tinha muito controle sobre a minha vida. Até que eu me casei e aí o relógio biológico começou a se transformar em despertador. Eu fui chegando perto dos 30 anos, sabia que queria ter filhos, né? Queria muito, sempre quis, nunca duvidei de que queria ter. E o que eu pensei? No que se resumiu a minha reflexão? Bom, eu já estou com uma certa estabilidade financeira, tenho um relacionamento super estável, né? Eu estava casada há dois anos, tinha namorado oito anos. Então eu estava super satisfeita com a minha vida, a vida profissional. Eu trabalhava de segunda a segunda, trabalhava em Campinas e voltei à minha cidade para fundar um jornal lá. Então além de tudo eu ainda me lascava trabalhando de segunda a segunda, porque eu tinha que fazer a edição do jornal, tinha que fazer a fotografia, a revisão. Enfim, uma vida profissional muito intensa. E aí essa minha reflexão se restringiu a isso. O que eu pensei? Bom, agora eu vou me dedicar a tentar ter filhos e assim que esse filho nascer, eu vou contratar uma babá. Essa pessoa com certeza com muito mais competência do que eu vai cuidar da minha filha. E eu vou seguir minha vida exatamente como eu levei até aqui. Só que aconteceu uma coisa interessante. Para vocês terem uma ideia, como eu não tinha noção, eu nunca tinha cuidado de uma criança, eu nunca tinha visto alguém cuidar de uma criança. E aí eu resolvi fazer aquilo que eu sabia fazer. Eu comecei a ler. Eu vou ler um pouquinho, porque afinal de contas eu vou ter que ficar quatro meses com a minha filha ou com o meu filho. E nesses quatro meses eu vou precisar cuidar. E aí eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, alguma coisa dentro de mim despertou e eu percebi que as verdades em que eu acreditava não eram tão verdades assim. E que para ter filho eu precisava mais do que uma babá em casa cuidando. E eu comecei a me assustar. Eu me lembro muito bem de que o meu primeiro susto foi com a amamentação. Quando eu li que no mínimo a gente tinha que amamentar seis meses, eu pensei comigo, meu Deus, como eu vou voltar a trabalhar com quatro meses depois da licença, maternidade e amamentar essa criança. E o tempo foi passando, esses nove meses de gravidez, até que no oitavo mês eu falei, eu vou pagar para ver. Eu vou deixar de trabalhar, coisa impensável até então, mas eu resolvi tentar fazer alguma coisa a mais por aquela criança. E foi muito difícil esse começo. Como eu disse, eu tinha uma vida intensa, profissionalmente falando. E de repente eu me vi em casa cuidando de uma criança 24 horas por dia, sem a ajuda de ninguém, sem meus pais por perto, sem parentes por perto. Eu tive muita dificuldade na amamentação, eu tive quatro mastites e eu resolvi que eu ia continuar mesmo assim e que ninguém ia me tirar aquilo. Então, fazer comidinha, fazer a papinha para ela era uma coisa, para mim, tão difícil quanto ia escalar o Everest. Eu jamais cheguei para o fogão, eu não me preparei para isso. E eu me vi fazendo papinha. A primeira vez que eu fiz papinha, daria para eu ter alimentado o quarteirão da minha casa. De tão feliz que eu fiquei de ter conseguido fazer uma papinha, né? E as coisas foram me deixando assim, assustadas, eu diria. Porque com todo mundo que eu falava, eu só tinha duas posições. Ou a pessoa me parecia que tinha nascido para aquilo e dizia, sonhei a vida inteira em ter minha casa, em fazer um jantar para o meu maridinho, e alimentar meus filhinhos, e com essa eu não me identificava. Eu falava, não é isso que eu quis para mim. E eu encontrava, de repente, a super executiva que saia de casa às oito da manhã, chegava às onze da noite, quatro filhos, impecável, uma pessoa assim, linda, com o cabelo arrumado, e eu parecia, sei lá, eu que tinha vindo da guerra do Vietnã. E eu dizia para ela, meu Deus, como é difícil ter filho. E ela falava, você acha? E eu não acho. Eu acho muito prazeroso ter filho. Inclusive, se eu tivesse condição de contratar mais três babás, além das duas que eu tenho, eu teria mais uns três filhos. E eu também não me identificava com essa. Eu falava, não pode ser assim, a gente não está, tem alguma coisa fora de contexto que eu não estou entendendo. Foi aí que eu entendi a grande questão. Que existe uma diferença muito grande que nós mulheres não falamos. Que é você querer ter filhos e você querer ser mãe. O ter filhos você pode ter por N motivos. Você pode ter para não ficar sozinha na velhice, como eu ouvi muita gente dizendo. Ouvi muita gente dizendo que queria continuar sobrenome da família. Ouvi dizendo que os avós gostariam muito de ter e não podiam morrer sem conhecer o neto. Então, são questionáveis? Sim, são questionáveis. Mas são respostas. Agora, ser mãe só tem uma resposta possível. Que é você querer cuidar. Quando você quer ser mãe, você tem que querer cuidar. Senão você não se torna mãe nunca. E aí, eu percebi o seguinte. Que muita gente escondia aquilo que sentia. Porque a nossa sociedade hoje prega que quando você se torna mãe, você só tem que ter bons sentimentos em relação às crianças. Então, quando você fica com raiva, quando você se angustia, quando você sente ansiedade, isso é muito mal visto pela sociedade. Você tem que esconder esses sentimentos. Ora, se eu escondo esses sentimentos, de alguma forma eu tenho que me resolver internamente, o que eu faço, eu abandono para alguém cuidar. E aí, eu me afasto. E aí, quando eu volto, eu só tenho bons sentimentos, eu só tenho amor para mostrar para essa sociedade. Mas, eu não cuido. Eu me eximo da responsabilidade de cuidar. Isso ficou muito marcado na minha vida. E depois de quatro anos, quando eu voltei a trabalhar, eu fui cobrir uma licença maternidade para ficar apenas quatro meses. Eu trazia isso recorrentemente no meu trabalho. E foi então que eu comecei a perceber que a minha angústia era coletiva. Tinha muito mais gente angustiada. E tinha muito mais gente com medo de falar aquilo. E aí, nós resolvemos em três, muito interessante também, porque uma das minhas colegas, uma das coautoras do livro, ela não tem filhos, optou por não ter filhos, está muito bem assim, não quer mesmo ter. Eu tenho a outra colega que escreveu comigo na época, não tinha filhos, tinha muito medo de ter, porque vivia uma vida profissional intensa e tinha medo de não dar conta de conciliar. Então ela tinha todos aqueles dilemas de preciso ter, estou ficando mais velha, mas ao mesmo tempo como é que eu vou cuidar, para quem eu vou deixar. E eu, com essa vivência de duas crianças já, grandinhas, né, de ter feito a lição de casa, o livro foi escrito a partir de dez entrevistas que nós fizemos com mulheres, dos mais diversos perfis. Elas eram desde aquelas que sabiam, que não queriam ter filhos, até aquelas que protelaram até 40, 45 anos para ter. E foi muito interessante a experiência, porque em nenhum momento, em todas as vezes em que eu perguntei por que você quis ser mãe, a resposta era sempre por que eu quis ter filhos. Elas não traziam essa coisa do cuidado. Esse cuidar parece que nós perdemos nessa nossa sociedade contemporânea. Elas se viravam, algumas gostavam, algumas se viram muito bem no papel de mãe, outras tiveram muita dificuldade, mas ninguém mostrava essa preocupação com o cuidado. Claro que eu não espero, e acho que ninguém mais espera, que a gente possa voltar àquilo que nós vivemos um dia com nossas avós. Até porque isso não era lá muito legal. As nossas avós tinham uma dependência econômica dos maridos e às vezes ficavam arrastando por anos um casamento falido, um casamento em que não havia mais respeito, não havia mais dignidade, porque elas não tinham como se sustentar. Nós demos um passo muito grande em relação a isso, muito grande. E é claro que hoje nós não vamos mais voltar atrás, nós não temos como voltar atrás. Não só porque isso nos traz uma, digamos assim, nem um status, mas eu diria que alguma coisa como um poder, né, sobre a nossa vida, da gente ter um controle maior sobre a nossa vida. Então nós não vamos mais voltar atrás, nós não vamos deixar de fazer. O que aconteceu comigo, né? Eu tinha a minha independência econômica com 18 anos de idade, eu conseguia me sustentar. E aos 21, eu ganhava o dobro do que minha mãe, por exemplo, que tinha trabalhado durante 25 anos. Então abrir mão de tudo isso foi muito difícil para mim. Como eu imagino que seja para a imensa e esmagadora maioria da população feminina, nós conseguimos um espaço, nós não queremos voltar atrás nisso que a gente conseguiu. Agora a minha grande questão é, e eu sempre falo isso quando eu converso com as mães, durante a nossa vida nós colocamos algumas prioridades. E eu tenho certeza absoluta, antes eu achava, hoje eu tenho certeza absoluta, de que os filhos têm que ser a prioridade da nossa vida, pelo menos nos três primeiros anos de vida deles. Então, as mulheres me perguntam, você é doida? O que você está querendo? Que todo mundo pare de trabalhar? Não, se você conseguir conciliar o trabalho e a maternidade, tanto melhor. O que eu não consigo entender, é você continuar priorizando a sua vida, o seu trabalho, em detrimento do seu filho. Isso não é possível, isso vai ter um preço e você vai pagar caro por isso. Caro, muito mais caro do que a humilhação de, por exemplo, pedir dinheiro para o marido para ir fazer as unhas. E por isso o marido precisa estar muito consciente disso também. Vocês formam uma dupla, ninguém quis ser pai e mãe por qualquer motivo, vocês têm que ter um motivo forte para querer ser pai e mãe e um tem que entender o outro. E por que mulher? Ah, por que o marido não fica em casa? Porque nós temos que amamentar. Durante pelo menos um ano, é a mulher que tem que ficar. Nós é que temos que acar com esse ônus maior da presença de um filho na nossa vida. Então, é complicado abrir mão disso tudo. Inclusive desse status, né, que eu disse no começo, você é uma profissional, de repente você é a jornalista que chega ao recinto e quando você tem filhos e você abre mão disso, você vira a mãe da Marina, a mãe da Beatriz, você deixa inclusive de ser nomeada, você perde até a sua identidade. Isso é fácil de ser encarado? Claro que não. Mas existe uma coisa maior por trás disso, que é o equilíbrio emocional, equilíbrio físico, o equilíbrio psicológico das nossas crianças e nós temos que lutar por isso. Qual é a dica que eu poderia dar para alguém que esteja pensando em ter filhos hoje? Então, você é uma mulher que tem a sua independência financeira, mas aí você está lá chegando perto dos 30 e você começa a ficar preocupada que o relógio biológico está ali te apertando e você resolve que você quer ter filhos. O que eu sugiro para que você pense? Primeira coisa, pense bem, mas muito bem, se você tem os olhos voltados para hoje. Se hoje a sua situação é confortável e você diz, eu não abro mão disso, eu não abro mão do meu trabalho, eu não abro mão de sair às 7 da manhã e de ser recompensada no trabalho por isso, de ter o carro da empresa à minha disposição, de ter alguém que pague todas as mortomias às quais eu me acostumei, eu não abro mão de ter um televisor em cada quarto, um computador para cada filho. Eu digo a você, não tenha filhos, é difícil aceitar isso, muito difícil. Até porque o sonho da maternidade, em pleno século XXI, e nós discutimos isso no livro, continua sendo o maior sonho das mulheres. É comprovado cientificamente. São três os eixos em que as mulheres se fixam. O primeiro deles são os filhos, a maternidade. Ela quer ser mãe, né? Ela tem esse, ou melhor, ela tem esse desejo de ter filhos. O segundo é uma união estável e o terceiro o trabalho. Ultimamente o trabalho passou à união estável. Ele aparece como o segundo ponto mais importante na vida das mulheres, mas a maternidade continua sendo o principal. Então, dizer para as mulheres que elas não devem ter filhos é uma coisa que precisa de coragem. A gente precisa ser corajoso para dizer isso. Mas hoje, depois de ter minhas duas filhas, de ter passado por muitas situações, eu digo com toda a convicção do mundo, se você não é capaz de abrir mão desse seu tempo presente, não tenha. Porque se você tiver, você vai ter que olhar para o futuro. É para lá que mães olham. É para entender que é lá na frente que nós vamos colher esse resultado. Que nós vamos ser felizes. Felizes e não só alegres. Entendem a diferença, né? É uma felicidade. De saber que você transformou um bebezinho num bom ser humano. Então, se o seu maior bem é hoje, aquilo que você tem, não tenha filhos. Se você tiver, entenda que você vai ter que manter os seus olhos voltados para o futuro, porque esse trabalho de ser mãe e de cuidar, ele é um trabalho de formiguinha que vai acontecendo dia a dia, mês a mês, ano a ano. E você vai perceber a diferença disso anos e anos à frente. Então, não olhe para o presente. Pense no futuro e priorize seu filho. Essa é a única coisa que nós temos para nos agarrar e entender que a gente quer mesmo ser mãe e não simplesmente quer ter um filho. Então, não olhe para o presente. 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 Então, não olhe para o presente.